Bem-vindos! Há mais uma meditação do canal SOS por Gaia, sente-se em uma posição confortável e tenha consciência dos seus pés ou dos seus glúteos tocando o chão. Respire e sinta a força e a flexibilidade da sua coluna vertebral. E comece a inspirar e a expirar de maneira suave. Permita que a sua respiração flua livremente, acalmando e relaxando todo o seu ser. E se você sentir qualquer tensão ou resistência, leve a sua respiração para aquele lugar. E gentilmente induza essa liberação. E você pode emitir um longo... Ao expirar, que vai ajudar nessa liberação. E à medida em que você expira, mantenha-se consciente de todos os lugares do seu corpo. A que você está se agarrando, tentando manter o controle por causa da escassez, do medo ou qualquer dor que está ligada ao passado. Então, gentilmente, libere sua energia para a sempre presente corrente vital. E você está se conectando com essa corrente vital através de uma conexão magnética que preenche e anima você. A cada respiração, perceba-se a si mesmo, aprofundando mais e mais nessa conexão. Agora, neste momento, você pode começar a sentir, através da sua respiração, o ar entrando nos seus pulmões. Em todas as células do seu corpo. E você está sendo apoiado pela Terra, pela nossa Mãe Gaia. E nesse momento, receba, com todo o amor, essa energia de intenção dessa meditação. E nós vamos invocar a palavra Momentum como um mantra, que é a força que uma vibração precisa para adquirir, para que ocorra uma manifestação. Que está sendo ativada e potencializada quando invocamos o mantra Momentum. E é através da energia da sua respiração, através da sua conexão, nessa jornada, que você vai sentir toda a energia nas suas células e mandar para o seu futuro e o seu passado. Para que você pegue, nesse momento, tudo o que foi dito e sentido e manifeste. Você é um fractal divino. Você faz parte do todo. E como uma gota no oceano tem todas as propriedades que compõem um oceano, você também é assim. Você é um fractal divino do universo. Você possui todas as propriedades, todos os átomos e toda a energia que compõem o universo. E que faz parte do todo. Este é o momento de sentir, reivindicando o seu nascimento. O nascimento das suas células, o seu lugar na consciência universal. Respire, sinta e receba com todo o seu amor. Abra-se, expandindo o seu coração. E sinta verdadeiramente, amorosamente. Preste atenção apenas na minha voz, a partir de agora. E nesse momento, eu desejo uma conexão de muito amor, muita luz e paz nessa jornada. Conecte-se. Queridos filhos, viemos pelo amor. Para que possam ter a consciência da sua magnitude. Sentir a amplitude das bênçãos da Mãe Gaia. Respire profundamente. Fechem os olhos, devagar e com muito amor. Quero te levar para o interior da Mãe Gaia. Mentalize um cordão umbilical de luz, que te leva a uma caverna de cristais ametistas. Visualize a luz violeta. Respire novamente, profundamente e calmamente. Você está seguro nesta caverna. Existe muita ventilação. Respire, segure e solte. Soltando todo o cansaço, dores e todas as emoções que não fazem parte do seu ser de luz. Respire. Respire. Segure. E solte. Inspire. Segure. E solte. Mais uma vez. Inspire. Segure. E solte. E solte. Agora, volte a respirar calmamente. Profundamente. Isso. Especie. Um. E solte. E solte. Ou veja acima de você. E solte. O elemental dessa caverna. E solte. Ele. Em solte. E solte. Em solte. E solte. Você é banhado pela luz desse elemental, sinta uma cascata de luz, sinta essa luz violeta penetrar em seu corpo, faz suas células brilharem. Seu corpo físico, emocional e mental brilham, todo o seu ser é banhado por essa luz, veja, você está brilhando, respire profundamente. E diga, eu aceito essa luz, eu aceito a ressurreição e a vida. E eu aceito a ressurreição e a vida de todos os meus corpos. Respire, segure e solte. Mais uma vez, inspire, segure. E solte. Mandando toda essa energia violeta para o seu futuro. Respire, segure e solte. Mandando essa energia violeta para o seu passado. Mentalize novamente o elemental e agradeça, mandando todo o seu amor para ele. Diga, eu sou a ressurreição e a vida desse momento. Eu sou a ressurreição e a vida desse momento. E assim está feito. Mandindo. Mandando. 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 Amém. 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 Amém.